Os canais de Veneza apresentam baixas recordes nesta semana. Por conta dos níveis das marés, gôndolas ficaram presas no local. O fenômeno não é incomum no início do ano, mas em geral tem duração menor do que a que ocorre neste momento. Especialistas têm atribuído a culpa à falta de chuvas gerada pela alta pressão atmosférica por conta de um anticiclone na região.